Música Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu já não faço vídeos há imenso tempo, eu digo isto a todos os juízes que tenho tido ultimamente Mas é verdade, vocês sabem disso E hoje decidi fazer o Maquia e Fala, portanto eu estou aqui na humildade, sem maquilhagem E como se passou uma coisa na minha vida que vocês sabem perfeitamente Porque eu mantive-vos a par, apesar de ser uma coisa pessoal, eu mantive-vos a par no Facebook Que eu vou explicando enquanto maquilho Eu ia fazer um vídeo separado, mas não quis dar tanto valor ao que me aconteceu Isto é, foi uma coisa grave, foi Mas não quis dar demasiado valor Porque é uma fase que eu quero tentar, apesar de que vai me acompanhar para a vida toda Mesmo não querendo Mas não quis dar muito valor e tipo, whatever, quero seguir a minha vida outra vez em frente E não me quero lembrar das merdas que passei Prontos, basicamente é isso Portanto, podemos começar Eu comecei a vida com as argolas, não sei porquê, porque eu vou ter que tirá-las Não é porque não dá para fazer nada com... Toda a gente me dá tanga Até nas aulas de código Eu com isto, o instrutor, o instrutor, pronto, o professor neste caso Sempre a dizer que, pronto, está sempre a comparar as minhas argolas às rodas de um carro Mas pronto Whatever Então vamos lá começar Vou começar primeiro por... Eu já apliquei o hidratante Eu estou a usar este hidratante porque mandei vida a máquina lá há uns tempos E eu como fui internada Já os vou explicar Eu como fui internada não tinha nada Então pedi a minha mãe para trazer E tenho usado este hidratante As minhas unhas desapareceram, basicamente Porque foram saindo Como eu tive vários dias sem... Aconteceu-me, pronto, o que aconteceu E eu era para ir à Bruna fazer as unhas Entretanto, aconteceu isto Caguei para as unhas Eu tive, menina Eu tive, meninas e meninos Tive duas semanas Aqui com um buço Que eu vou-vos contar E aqui com umas sobrancelhas É porque onde eu quero que nasça Pelo não nasce Nasce à volta Vão a ver, tipo, floresta amazónica E eu andei aqui duas semanas Olha, nem vos digo, nem vos conto Olha, se eu tivesse um gato Até ele até se podia deitar aqui Que se parecia um tapete de arrailes Bom, se eu voltei de sangue ou isso E o pior de tudo Só tirei há pouco Bom, vocês vejam lá o estado que eu estava Pronto Whatever Já hidratei o meu rosto e tal E vou usar o Nivea Sensitive Quem não sabe foi a Niki Tutorials Que teve esta ideia Porque ele tem composto de silicone E todos os primers têm composto de silicone Portanto, isto agarra muito bem a maquiagem Muito resumidamente é isto Só usei uma vez Este é o Sensitive Acho que é só este Que faz Que tem o efeito Só experimentei uma vez Vou experimentar agora Mais uma vez com vocês Não sei que quantidade É que pôr Sinceramente Vou pôr isto Não sei se é muito Não sei se é pouco Mas pronto Tive duas semanas Basicamente Sem maquiagem na pele Basicamente não tive Tive Só semana passada Cheira homem Mas eu gosto De cheirinho Só semana passada É que realmente Pus maquiagem na minha pele Eu queria-vos dizer Do género Há em duas semanas A minha pele melhorou Ficou fantástica Sem acne Sem nada Seria mentira Dizer isso Portanto Eu tive duas semanas Sem aplicar base Sem aplicar Nada Só meti hidratante Lobial E a minha pele Está mesmo a merda Desculpem lá dizer As pessoas que dizem Ah maquiagem faz mal à pele Vou pôr mais um bocadinho Só de primer Faz mal à pele Maquiagem Por isso é que não se maquiagem Filha Eu tive duas semanas Sem nada na cara E olha para esta Para esta coisa Está igual Por isso não me venham Com merdices Vou deixar a pele Absorber um bocadinho Enquanto falo com vocês Que é o ideal E então vou-vos explicar Como aconteceu Que é que vocês Estão aqui para ver este vídeo Não é para saber São guscas Não é para saber Como aconteceu Pronto Agora já é uma cena Mais séria Enquanto isto vai Hidratando Absorvendo a pele Desculpem Whatever Tudo aconteceu Porque eu estava Com uma dor forte Na zona lombar Do lado direito Só que não dei muito valor Porquê? Porque eu muitas vezes Tenho dores Durante anos andei Por exemplo Até quando andava Com a faculdade Andava com o computador Andava com livros Andava com tudo Eu sou uma pessoa Que por si só Já leva o mundo todo na mala Portanto Andei sempre com coisas Muito pesadas E basicamente Não dei muito valor Uma dorzita Pronto Nas costas Mas Eu não estava a conseguir Andar muito bem Porque eu lembro Fui à aula de código E já andava ali Com um esforço Doia-me tanto Que eu até cheguei a casa E disse Ó bu Vem mesmo aqui Esta parte Ao meu voa Para quem não sabe Bu no Porto É voa Para algumas pessoas Para mim Por exemplo E ela E ela Incha Incha Desincha E passa E pronto Eu bebo Mas está-me a doer Porque assim Quando eu me queixo É porque me dói Eu não sou muito piegas Nesse sentido Pronto Passou-se Só que eu não estava A mesmo a conseguir andar E estava-me a doer imenso Não conseguia quase Vestir umas calças Pronto Fui a São João Numa quinta-feira Na sexta Seria o feriado Fui a São João Na quinta-feira Estive lá Deram-me uma pulseirinha amarela Não Deram-me uma pulseirinha verde Estive lá Mão de estima Para a espera Mão de estima Pronto Três horas É mais ou menos normal À espera Papapá Papapá Depois entretanto As pernas começaram a me inchar Um bocadinho Fui para lá Fez-me lá Umas merdices nas pernas Mas não sei o que Tatatã Queixei-me daqui Da zona lombar Ele mandou-me fazer um raio-x É sim Eu já tinha mais ou menos a ideia Que não seria muscular Não é? Mas pronto Não seria ósseo Digo eu Era mais muscular Fez-me um raio-x Tatatã Menina Está tudo bem Porque eu estava-me a queixar A dizer que me doía E o homem estava a olhar para mim Como se eu estivesse a mentir Ah tipo Você é nova Tipo A deslinhar Eu odiei Já por aí Era um beijo Já odiei E então Eu vou começando a falar Porque senão este vídeo vai ficar Enorme Vou meter o Matte Finish Spray É o spray da NYX Para a maquiagem durar ainda mais Este spray é ótimo E é barato Portanto Pronto A base que eu vou usar Vai ser a Born This Way Da Too Faced Eu raramente uso Mas eu recomendo É especial E que este vídeo Se tornasse ainda mais especial Decidi Pronto Coisa Vou usar dentro desta cena nojenta De verre rocher Que eu gosto de meter aqui Vais estar a meter nas mãos Não apetece usar as mãos Vou meter um pump e meio Entretanto Pronto Cada vez me gostava mais andar Água termal Esponja Eu hoje neste vídeo Tive vergonha na cara E não vou utilizar a minha Beauty Blender Que está mais morta Que não sei o que é Vou usar esta esponjinha Que eu já vos falei muito Da Vanity Tools Eu podia molhar com água Podia Mas não me apetece levantar Pronto E vou colocando a base Passou-me o Voltaren Mais um comprimido Pronto Entretanto Eu a vir para casa Ia à farmácia Mas não conseguia andar Isto é Eu saí do comboio Cheguei a casa Ia à farmácia Comprar o que a mulher Me receitou Entretanto o Voltaren Não era necessário Porque eu tinha em casa Porque o que deu a mim Deu ao meu padrasto Tipo meses Um mês antes Pronto É um azar de família Família Porque não é família Mas pronto Entretanto Cheguei a casa E disse a mãe Olha não vale a pena Que eu não consiga ir à farmácia Depois amanhã Depois se me puderes Ir vai tu Pronto Eu Eu só 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 Foi a água Pronto Isto hoje Esta esponja hoje Tem que estar mesmo molhada Porque ela não está A funcionar Está com a dona Vou ter que depois Meter mais um bocadinho de base Fui para casa e tal A dormir E lembro de ter dormido muito mal Porque me doía muito as pernas Senti as pernas muito pesadas Muito inchadas No dia a seguir Acordei E Senti o meu padrasto Foi no feriado Senti o meu padrasto Acordado E fui ao corredor E falei com ele Isso olha Doe imensas pernas Vou meter outro pão Olha Está-me a doer imensas pernas Eu não consegui andar quase As minhas pernas As minhas pernas são gordinhas Mas estavam inchadíssimas Estavam horríveis Não consegui quase Não consegui andar E de repente Deu uma quebra de tensão Tipo quase desmaiava Perdi Perdi um bocado De sentidos E Pronto Entretanto Para não estar a dar Pormenosa mais também Porque senão isto é uma seca este vídeo Ao caralho Desculpem Fiquei assim A minha mãe levou-me logo Às urgências Eu me alcanceguei a andar Eu sempre que me punha de pé Dava-me um desmaio Sempre 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 Entretanto Fui ao São João Não é? Fui logo ao São João Porque tinha sido O hospital que eu tinha ido No interior Não é? Acho que fazia sentido Devido a não me terem receitado Nada Assim De jeito Ir ao mesmo hospital Não é? Digo eu Fui lá E tal Tinha-te-me à espera Não, para acaso não tive muito Tipo há e meia hora Porque eu queixei muito E fui de cadeira-rodas Obviamente Porque eu não conseguia andar Tive lá muito tempo à espera E tal Fui atendida Ela viu umas pernas E assim A minha mãe já teve Uma trombose venosa profunda Quer dizer O meu avô já teve A minha tia já teve Irmã da minha mãe E a minha mãe já teve Portanto A minha mãe teve muito medo Que eu tivesse também Uma trombose venosa profunda Para quem não sabe Eu só sei explicar assim Resumidamente É tipo basicamente As veias da perna Em top Cria um coágulo E o coágulo Pois Se tivermos azar Desfaz-se e sobe E se atacar por exemplo Logo O cérebro Ou o coração morremos Pronto A minha atacou um bocado Os pulmões Mas estou aqui Estou viva Como vocês podem ver Isto também acaba por ser Um review da Born This Way Eu meti mais Porque a esponja Não estava a dor Porque não estava molhada Entretanto Fui lá Ela teve-me lá Ver as pernas Falei Porque assim Tanto falei No médico anterior Eu disse Não Isso não é nenhuma trombose Não é nenhuma trombose Como falei Porque assim Eu falava sempre Porque a minha mãe Como tinha muito medo Eu dizia sempre Minha mãe tem medo Que seja Pronto Dizia as coisas Que vocês sabem A gente tem que dizer tudo E disse E ela Não pode ser Porque é nas duas pernas Normalmente Se a trombose venosa É só numa perna Não é impossível Não pode ser nas duas pernas Isso Depois Qual foi a coisa Que ela me disse Que era uma virose E eu Foda-se Eu assim Foda-se Uma virose Olha Eu estou a contar isto Isto é mesmo sério Só que eu estou-me a rir Porque faz-me mesmo lembrar Os apanhados Da TV Desculpem É que faz mesmo E é uma cena Mesmo séria Mas pronto E foi comigo Fará se fosse com os outros Não é E eu assim Uma virose E eu Sei doutora Mas como é que eu apanho Uma virose nas pernas Porque agora É tão barriga a situação Não é Porque é ridículo A virose nas pernas Eu por menos Não ouvi falar Se vocês já viram falar Por favor Digam-me E é lá Pode ter Ou comido alguma coisa Ou uma pessoa Basta tirar-se a beira Em vez de por exemplo Atacar Atacar os A barriga Pronto Atacou-lhe Atacou-lhe as pernas E pronto O que é que a mulher receitou? Botou-me a receitar A volta à arena E botou-me E um comprimido Já não sei qual é Que foi comprimido E pronto E isso aí E ela vai ficar Uma semaninha de cama Com as pernas para cima E foi isso que a Katia fez Foi para casa Fiquei uma semana de cama Com as pernas para cima Aí utilizei o Naked Skin Da Urban Decay Fiquei uma semana Com as pernas para cima Uma semana não Fiquei 4 dias Depois não aguentei mais As minhas pernas Cada vez inchavam mais Eu cada vez que ia À casa de banho À casa de banho Ou qualquer lado Era um esforço Eu tentava tipo Não mexer Porque eu Não conseguia Doer-me imenso Entretanto Passei mesmo mal E não conseguia fazer nada Uma vez Por exemplo Fui tomar banho Eu tomava banho sentada Fui tomar banho Até deixei a porta Da casa de banho Mesmo aberta Para a minha mãe Qualquer coisa Eu gritava Porque eu sentia mal Comecei a sentir O meu coração A bater muito acelerado De ficar quase sem ar E pronto Isso aí é que eu via Que eu estava a piorar Entretanto A minha mãe fartou-se De me ver assim E disse Olha Deixa lá Vou te levar A outro hospital Ao Santo Silva Em Gaia E vamos ver O que é que isso é Porque assim Já estás assim Há muitos dias E isso cada vez Está mais inchado Cada vez Eu conseguia menos andar E foi o que fizemos Fomos ao Santo Silva Tive que ser de cadeira de rodas Que eu mal conseguia andar Entretanto Já não desmaiava Mas foi horrível Estou a utilizar A palete Que tenho usado Todos os dias Que é Todos os dias Não que já não maquilhamento Mas vocês perceberam Da NYX Que é fantástica Estou a utilizar Esta cor mais clara E tivemos 6 horas Eu ali de cadeira de rodas Doía-me tantas pernas Já não sabia Porque a gente não sabia O que é que era Nem a gravidade A minha mãe desconfiava Mãe sabe sempre E como já lhe tinha dado A ela Já tinha dado A irmã Já tinha dado ao pai É sempre aquela Aquela coisa A pessoa sabe Vai sabendo Entretanto Eu vou utilizar o pó Que foi a Karina Que me deu Match Perfection Da Rimmel Com este Coisinho grande De Abril Techniques Entretanto Tivemos 6 horas À espera A minha mãe queixou Se ele disse Que não eram as pernas Outra vez Outro médico No outro hospital Diz que não eram as pernas Que não sei o que Fez-me exames Tirou-me sangue Olha Foi horrível Tirou Ih caralho Tanto pó Desculpem Oh meu Deus Este vídeo vai ser Um desastre Da internet Só as neiras Só assim coisas à toa É mesmo ao estilo Da Kátia Não é? Vocês já sabem Já tinham saudades E não dizer nada Este vídeo vai ficar longo Já vos disse Já vos tinha dito Este vídeo vai ficar longo Ninguém vai ver Mas pronto Entretanto Fez-me um monte de exames Pá 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 Fiz Não interessa Fiz-me um monte de exames E ele Queria Queria não Pensava que era reumatismo Que eu tinha reumatismo Tenho tudo agora Pensava que era reumatismo Que eu tinha Porque tinha todos os sintomas De reumatismo Só que ele não ficou Minha mãe insistiu tanto Por causa das tromboses Que ele entretanto Também chamou outra sujeita Outra sujeita Outra médica Para ela ver Para ter uma segunda opinião E do tipo Deixaram Lá Sentada Deitada na maca Cada vez Andava pior A minha mãe dizia Que eu parecia Lutador de sumo Porque em casa Dava o cabelo Todo ali Toda nojenta Assim em cima Da cabeça E com as pernas Enchadas Andava tipo assim Parecia Lutador de sumo Nós temos que ver O lado bom Do mau Não é? Agora Agora Que já passou A mesma palete Minha mãe dizia Que eu parecia Lutador de sumo Mas pronto Entretanto Ele não ficou Satisfeito Com o diagnóstico Que me deu E pôs-me na aula Das pessoas Que tinham bolseira Tipo Cor de laranja Que era só Macas À beira de belhos Eu fiquei lá Não fiquei na maca Não é? Fiquei sentada Ninguém sabia O que é que eu tinha Entretanto Fiquei lá Medi umas tensões Medi um misto e aquilo A minha mãe não podia entrar Entretanto Fiquei lá sozinha Montes de tempo Horas e horas Tipo desde as 3 4 da manhã Até tipo Até as 11 e meia Sentava Eu nem conseguia dormir Que as velhas eram Ai Ai Olha Eu tenho tantas Para contar Que este vídeo Não vai chegar Não vai Sempre a queixar Ai 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 Não sei o que Não sei o que mais Eu Queria tanto dizer Mais neira Ai A coisa da abelha Não se calava Eu não conseguia dormir Então ela Metia a perna Para fora Daquelas grados Da maca Os enfermeiros Para dizerem Para ela não meter A abelha Metia sempre Para os pés Ia sempre meter Ele não meta Não meta Não meta Ela ia sempre meter Tipo Cria atenção Estão a ver Tive muito tempo Entretanto Mudaram De turno Teve as pernas E não sei o que Não sei o que mais Fizeram Uma Uma ecografia E foi aí que viram Que eu tinha duas 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 Tromboses venosas Profundas Nas duas pernas Porque assim Eu por um lado Entendo Eles não me terem conseguido Ver que era trombose Porque assim A trombose Acontece Maioritariamente Se calhar Para aí 99% 98% Dos casos É só numa perna É só uma perna que incha É só uma perna que dói E neste caso Em mim Como eu sou um ser Muito especial Como sou uma pessoa Assim muito para a frente Sempre fui Tinha que me dar nas duas Porque assim A outra podia ficar com ciúmes Não é? E tinha que ser para as duas Tem que ser para as duas igual Portanto Eu tinha duas Tromboses venosas Nas duas Pernas E isso ocorreu Na zona Da Daqui da minha Não é pélvis Prontos Na zona das virilhas Porque era onde me doia andar Realmente Fiquei com Pronto Lá está Com a trombose venosa Nas duas pernas Fiquei tipo Que estupidez Tô com a trombose venosa Nas duas pernas Chorei Imenso A minha mãe O que é que foi? A mãe Tô com a trombose E ela sabia Eu sabia que era trombose Eu sabia Entretanto Prontos Foi o que foi Não é? Vocês já sabem que Subiu-me um bocado Aos pulmões Não subiu a 100% Mas atacou-me um bocado Aos pulmões Mas neste momento Está tudo estável Meteram-me logo numa maca Porque eu não me podia andar Eu vou-vos contar uma coisa Que me aconteceu Que foi das piores coisas Tirando o sangue Não me encontrarem as veias Não me encontravam as veias Por nada deste mundo Eu sofria tanto 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 Iluminador da mesma palete Nunca me encontravam A porcaria das veias E tive de estar 4 dias Sem me mexer Na cama Portanto Imaginem aqui a pessoa 4 dias Sem se mexer na cama A fazer xixi Para uma paradeira É uma maravilha Uma maravilha As abelhas A partir de 80 para cima Lá no quarto As abelhas E tirando o facto Depois Eu antes de ir para o quarto Porque eu disse Sauda-se, doutora Eu não vou aguentar aqui Muito tempo Porque eu estava Na zona dos laranjas Que era as abelhas A queixaste-me lá De um Que era Opa Opa E depois tirava a fralda Metia a pila para fora A fazer xixi A outra era Tirei-me daqui Eu não fiz mal ninguém Tirei-me aqui Apareceu-me agora E meteram-me esses dois juntos E aqui a Cátia ao lado Imaginem Eu apareci A única pessoa sã Ali no meio Agora vou fazer as sobrancelhas Vocês já sabem O que é que eu uso Eu disse à doutora Inavetivo Lá há montes de tempo Eu estava Não estava Num sítio direitinho Numa maca Não Eu estava no corredor No corredor Da zona Depois estive lá para o meio E depois eles queriam passar Com a outra maca Virar a minha para lá Olha, foi horrível Eu disse à médica Eu não vou aguentar Muito tempo aqui Estou farta disto Entretanto conseguiram Arranjar lá um lugarzinho E pronto Estive internada Uns dias Descanso absoluto Não me podia mexer Uma vez tiraram-me no mesmo dia Para ir 14 ceninhas de sangue Para fazer os exames Para ver o que é que eu tinha Este é o momento de pressão Desculpem Para saber o que é que eu tinha E pronto Não conseguiram descobrir Qual foi o motivo Que desencadeou Eu parei logo a pílula Logo Porque a pílula pode ter Assim A pílula da Por exemplo O tabaco Misturado com a pílula Esqueçam Que é ó E eu como sou uma pessoa Pelos bichos Tenho tendência A tromboses Foi o que me Foi o que me lixou Porque assim Eles não sabem dizer Mas acham E agora ainda vão fazer exames Que os exames foram para fora Também do hospital Que deve ser uma clínica Mesmo especializada Para verem se é genético Se há algo Por exemplo Do meu avô Que passou para a minha tia Para a minha mãe E que passou para mim Porque não é normal O que aconteceu Fiquei Quer dizer Toda a minha família Ficou lixada Com o São João Porque nem de um dia Nem do outro Descobriram o que é que era E sinceramente Nem se esforçaram muito Queriam A viar doentes Entretanto Pronto Estou a ser medicada E vou-vos mostrar O meu medicamento Que é fantástico Sarelto Não se faz lembrar nada A mim faz-me logo Lembrar assim A Bernardina Deixa-me ver Sarelto Deixa-me tomar o meu Sarelto Não vai lembrar A Bernardina Sarelto Vai para a xeroca Deixa-me tomar o meu Sarelto E basicamente Eu tenho que tomar o meu Sarelto Duas vezes ao dia Manhã e à noite Isto é um anticoagulante Para quem não sabe Para o sangue Lá que está no coagular E não me dar outra coisinha má No primeiro mês Repouso Fui à consulta Esta segunda-feira E ele disse que eu não devia ter estado em repouso Basicamente foi o que se passou Ele disse que quer-me acaminhar Quer-me ter a vida normal Não posso estar nem muito tempo Imaginem-me Nem muito tempo sentada Nem muito tempo de pé Nem muito tempo deitada Quer-me assim Em movimento Calmamente Mas quero que eu faça a minha vida Normalmente E é isso que eu quero Porque era isso que eu queria ouvir Porque Eu tive Uma semana internada E foi das piores coisas Que me aconteceu na vida A sorte é que Por exemplo Os auxiliares E os enfermeiros Eram espetaculares E então Foi rir Ria-me muito Além de chorar Ria-me muito E o que é que eu posso vos dizer Tenho que usar meias elásticas Além de tomar Xarelto Tenho que usar meias elásticas Lindas Morrer Sensuais Uh Mas tenho que usar Durante Um monte de tempo O Xarelto Provavelmente vou ter que tomar Quase para a vida toda E é uma coisa que me deixa Muito triste Porque eu com isto Eu não posso me cortar Não me posso arranhar Não posso fazer tatuagens Portanto É uma coisa que me deixa Mesmo fodida Desculpem os menores Que estejam a ver o meu vídeo Deixa mesmo lixada Porque vocês sabem Que eu adoro tatuagens E eu tomando este medicamento Eu não vou poder fazer tatuagens Portanto Se eu tomar para a vida toda Não faço mais tatuagens Na vida toda E fora outras coisas Outras implicações pessoais Que eu não vou estar aqui A falar no vídeo Mas pronto Basicamente O que me aconteceu A minha vida Para não estar a dizer Àsneira Portanto Eu não sei como é que vai ser Daqui para a frente Ainda me dói um bocadinho Andar Mas nada Que não se Nada por além Eu consigo andar Na mesma na boa Já não ando tão deficiente Como andava Que é uma coisa boa Eu estou aqui A imensão Sempre nas brancelhas Não estou a perceber porquê Isto aos pouquinhos Vai lá Porque é algo que demora Não é? Que tem que ser com o tempo Meu Deus 25 minutos E eu ainda só fiz a pele Já vais bem Cátia Já vais bem Desculpem Já vos disse Este vídeo vai ficar gigante Meu Deus Ninguém vai ver isto Portanto Vou iluminar o canto interno Com um pincel Se eu encontrar algum pincel Tipo limpo Com a palete Com a palete Nude Tudo Que esta é linda É fantástica É linda São mais grossos Jeitados Portanto Vou colocar Eu não vos vou contar O que vou colocar Senão isto vai ficar Muito lento Muito cobrido E basicamente É isso que eu tenho Que ter cuidado Estou debaixo Do meu trabalho Porque o meu trabalho Eu tenho que ficar Sempre em pé E Não convém Eu estar sempre Muito tempo em pé Portanto Eu estou debaixo Tenho mais tempo A cena boa é que eu tenho Mais tempo Para gravar vídeos Para vocês Hoje vai ser o primeiro dia Que eu vou sair de casa Sozinha Porque normalmente Não saio Não é de casa Sozinha Nem costumo sair de casa Tenho que estar Sempre a descansar Ou sempre a aproveitar Para arrumar alguma coisa Aqui em casa Que eu necessito Assim de arrumar Mas pronto Tem que ser Tenho que voltar Aos poucos Tenho que voltar A minha vida normal Com muito cuidado Com muita atenção Mas tem que ser Porque a vida Não é só isto O que serviu Para Para me dar um abanão De realidade Eu nunca achei Que fosse Super mulher Nunca achei que fosse Sei que não sou Mas deu Para dar assim Um abanão Um abanão Bem grande Na minha vida E ver Que realmente Pronto Não é? Porque depois a gente Passa sempre aquela fase Do tipo Ah porque é que me aconteceu A mim Porque é que Não é? Porque é que Isto me aconteceu a mim O que é que eu fiz de mal E um monte de coisas Não é? Porque temos sempre Essa parte De dizer isso Mas olhem Aconteceu Não posso fazer nada Quanto a isso Se aconteceu É porque tinha de acontecer Mas que é Que é Xunga é Porque Não é? A minha vida Nunca vai ser Vai estar Normal Não é? Mas nunca vai ser 100% Nunca vai ficar Como Como antes Como eu queria que ficasse Não é? Vai ter sempre Vou ter sempre Aquele stress Ter que tomar comprimidos E ter que meter A porcaria das minhas elásticas Por baixo das calças No verão Não vou poder andar Por exemplo de chinelos Porque tenho as minhas elásticas Não sei como é que vai ser Ir para a praia Ou não ir Não sei realmente Como é que vai ser Não sei Não sei vos dizer Não sei como é que vai ser A minha vida Daqui para a frente Espero que seja boa Não é? Espero Que não Tente Não me preocupe muito Com isso Mas que é Xunga é Porque nunca vai Estão a ser de ser A mesma cena E eu passei muito Num hospital Pronto Fiz exames Muito de Xungas Mas pronto O que interesse É que estou viva Estou aqui Vi realmente Quem estava ao meu lado E quem não estava Porque nós Quando estamos doentes É que vemos quem Realmente Se preocupa connosco E desde já Quero agradecer imenso Muito mesmo No fundo do meu coração Eu ficava sempre emocionada Sem tangas Se não estou aqui Vocês sabem que eu sou assim Porque várias pessoas Várias pessoas Vieram ter comigo Ter comigo Facebooks Ter conversas comigo Dá-me força Vocês viram pelos comentários Vocês foram sempre Mesmo Tipo Cinco estrelas Sempre preocupados Comigo Eu só vos quero dizer Que realmente Eu estou bem Não é? Aos pouquinhos Chego lá Aos pouquinhos Voltando Voltando melhor Isto foi O que me aconteceu Pronto Não é? Aconteceu Tinha que acontecer É isso que eu me tenho Que mentalizar Claro que fico triste Porque Não é? Ninguém gosta Ficar doente E de repente Dar-lhe uma coisa Que altera a vida Não é? Altera A rotina Altera tudo Não é? Alterou tudo na minha vida Fiquei também Com marcas físicas Porque fiquei Com derrames Na perna Fiquei Com as veias Muito salientes Na zona banca Que foi Porque assim Atacou-me As duas pernas Mas foi mais ou menos Até o abdómen Tenho ramificações Na barriga Muito feias Que para mim São feias Mas nós somos Nós mulheres Os homens também são assim Mas as mulheres Vocês sabem Que nós Ligamos muito Para esse tipo de coisas Não é? É sempre aquela cena De pronto Sentimos-nos depois Assim mais feias E tal Mas pronto Isto passa Um dia que Deixe-se tomar o charoto Characa Charote Finalmente Vou poder Sei lá Tatuar alguma coisa Para disfarçar Que é o que eu realmente quero Para ver se disfarça Um bocadinho Porque realmente Ficou assim Bastante feio Do lado Não terem a tatuagem Não se vê Mas pronto Lá está Do lado em que Eu não tenho a tatuagem Vê-se bem De resto O que é que eu vos tenho Assim a dizer mais Tirando Estar a falar Para aí a meia hora E vocês já estarem Fartas de me ouvir E fartos É isso Foi isto que me aconteceu Duas tromboses As tonosas profundas Nas duas pernas Pronto O que é que Não me posso dizer Mais do que é o que é E agora é esperar Não é Eu estar Fixo E recuperar Não sei se vou ter Que tomar isto Para a vida toda Como eu já vos disse Posso ter que tomar E posso não ter que tomar Eu espero não ter que tomar Sinceramente Espero mesmo Porque pronto Não é Mas é assim Eu provavelmente vou ter que tomar Porque mesmo que não tenha mais Que não me dê mais Eu tenho sempre predisposição A ter tromboses Porque a minha família tem E basta a minha família ter Não é Que eu tenho mais Mais predisposição a ter De resto É isso que eu vos tenho a dizer Vou agora fazer um Um pincel de eyeliner Ai Todos os meus pincéis Estão todos sujos Vou fazer com este É De resto é só isto que eu vos tenho a dizer Espero brevemente Voltar assim mais Afincadamente ao Youtube Vocês sabem que eu gosto De fazer isto De coração E eu sei que não Não tinha que estar aqui A dar A falar da minha vida pessoal E tal Mas falo porque vocês Apoiaram-me muito E E também merecem saber Não é Se eu meti as fotos Também agora Estar a Apesar de vocês Já sabiam mais ou menos O que é que eu tinha Que eu expliquei Mas queria que vocês Soubessem realmente Mais ou menos O que eu passei E para terem mais ou menos Uma noção Das coisas Estou a fazer algo assim Mais pó simples Mais pó esfumado Fica uma coisinha mais gira Mais esfumadinha Mas pronto Vocês ficam a saber Que eu tenho um xarelto Na minha vida Uma Bernardina Eu estou-me a tentar Lembrar de alguma coisa Que vos queira assim dizer Está mais ou menos Não vou Eu ia fazer assim A eyeliner Mas já não vou fazer Estou a fazer para fazer isto Que é para tirar a sombra Máscara de pestanas Ainda tenho que pentear o cabelo E arrumar E essas coisas Todas Eu já nem me lembrava De me produzir assim Vocês acreditem-se Acreditam-se Porque eu Lá está Estive as duas semanas Sem me maquilhar Porque assim Não tinha noção De maquilhar no hospital Por amor de Deus Quem é que se maquilha no hospital? Por muito que eu gosto De maquiagem A minha área É o que eu amo fazer Não tinha sentido nenhum Eu estar no hospital Tipo maquilhada Não vinha Papa Bento me ver E mesmo que viesse Papa Bento Eu não vinha maquilhar Mas vocês perceberam O que eu quis dizer? Não perceberam? Portanto Senti muito falta disto Senti falta de ser a própria Senti falta de me arranjar Da minha maneira Porque eu não sou a mesma pessoa Que vocês viram no início do vídeo Não é mulher? Estou toda quitada Mas senti a falta disto Entretanto Foi um susto para mim Enquanto pessoa Como aconteceu Lá está aquilo que eu vos tinha dito Espero que nunca mais me dê Porque o médico disse Que se me der Vai ser pior Não vai ser leve Como foi desta vez Mas eu tendo as meias As meias de descanso E tendo Vamos usando As meias de descanso E usando E tomando O xarelto Não me dá nada Portanto E é isso que eu quero Porque nunca Acho que pronto É aquela cena Não é? Mas não vos vou dizer Que não tenho medo Que me dê de novo Porque tenho É uma coisa Quando acontece Uma vez E se sabemos Que há risco De acontecer outra vez Ficamos sempre Reciosas Ficamos sempre Com medo Que realmente aconteça Tipo outra vez Mas não queremos Pronto O que eu vou fazer agora É Retirar o excesso De De coisa Carmex Com panito Venho-vos mostrar Também aproveito O vídeo Para mostrar Este NYX Soft Cream Ai caralho Só contei Se porcaria Nos meus vídeos É impressionante Que é O Abu Dhabi Que ele é Fantástico mesmo E venho-vos Mostrar Ao mesmo tempo Dois lip liners Que são Não Não é bem Exato Exato Mas são Tipo Muito iguais A este lip cream Que para quem Não quiser Comprar o lip cream Isto não sei Se vai dar Para vocês verem Que a minha mão Está aqui a ocupar Quase o tom exato Um é o da Essence Que é o In the Nude O lip liner E o outro É da Primark Que não sei Não tem nome É um da Primark Portanto eu vou usar O In the Nude Da Essence Como lip liner Vocês sabem Que eu não uso Lip liner Em mim Mas é só Para durar Mais um bocadinho E agora vou colocar Eu tenho A meti aqui Alguns batons É que esta zona Toda De cima São os batons Os matte Que eu tenho Entretanto O que me aconteceu Serviu também Para eu dar Assim uma volta Mais Coisa à minha vida Realmente Cheguei a casa Fiz logo Uma limpeza A fundo Com a ajuda Da minha avó Porque eu depois De saí do hospital E ainda estive na minha avó Porque eu pensava Que tinha que estar Acamada Quase não pudei levantar Então era Ela que me ia trazer A comida Acá Nessas coisas todas E quando o médico Disse que Que eu não tinha Que estar Acamada Foi Alegria Completamente Cheguei aqui Quase toda Dela Arrumei lá O isto tudo Deitei montes De coisas fora Tipo Merdiços Que tinha para aqui E Ontem Estive a arrumar A roupa E tenho de vos gravar Um vídeo Arrumar A minha maquiagem Toda É lindo Este batom Portanto Agora é que posso Pôr outra vez O Matte Finish Spray Da NYX Adoro Adoro Não sei da tampa Não interessa Posso vos mostrar Mais ou menos A maquiagem É uma coisinha Muito simples Muito básica Lindo Da vida E é esta a maquiagem Muito obrigada Aos resistentes Que conseguiram Ver este vídeo todo Que duvido Que tenham sido muitos Porque é preciso Paciência para ver Quase 40 minutos De vídeo Espero que Vocês tenham gostado Prontos Dei uma breve Explicação De que me aconteceu Porque achei Realmente Que devia dar Esta explicação Que vocês mereciam Que eu vos Explicasse O que é que me aconteceu E porquê Que me aconteceu Assim O porquê Não ninguém sabe dizer Pode ser genético A próxima consulta Que eu vou ter Vai sim Agosto Portanto Vou ter estes meses Todos de recuperação E pronto É isto Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Muito Muito Obrigada Por todo o vosso apoio Nestas duas semanas Fora o resto Mas mais especialmente Nestas duas semanas Da minha vida Que vocês estiveram lá Tipo Incondicionalmente E vocês sabem Que o Youtube Me faz muito bem E pronto É isto Muito obrigada Um beijinho Muito, muito grande E vemos-nos no próximo vídeo Que eu espero que seja Muito brevemente Tchau